O pagode, uma época, passou por padrões de beleza, né? A primeira pergunta que o cara fazia, deixa eu ver a capa, deixa eu ver a capa aí. Não, mas fulano não é bonito. Esse aqui, se tirar esse aqui da capa, olha o ponto que a gente chegou, né? De preconceito e de várias coisas que aconteciam naquela época, assim. Eu sempre fui muito contra isso, assim. Sempre fui, falei, cara, a música tem que chegar na frente. É igual a história do cenário, do coisa, eu sempre defendi a música, né? Também aprendi isso com o Bira. O Bira falava, cara, se a música for boa... Nada segura. Nada vai segurar. Até o Bira mesmo falou, se eu gravar essa música aqui, o cara pode até cantar mal, ela vai acontecer. A música boa, ela tem força de abrir porta, de quebrar preconceito, de tudo isso, assim. Então eu sempre acreditei muito na música. Mas a música ainda existe até hoje, assim, essa cobrança de estar dentro de alguns padrões, assim. Na verdade, o artístico no geral, assim, tipo...